Já aconteceu com você de você estar, de repente, numa situação da sua vida e você começa a pensar alguma coisa que... Você diz, parece que isso não é meu, mas eu tô pensando tanto nisso, tô acreditando tanto nisso, né? Por exemplo, ah, eu não tô passando por essa situação tão difícil que eu acho que eu não vou me reerguer dessa situação. Outro dia eu vi alguém falar isso, isso é pesado demais, eu não aguento isso, acho que eu não vou mais dar a volta por cima. Se eu melhorar, eu não vou conseguir ser forte de novo, né? Aí a pessoa é uma pessoa tão forte, uma pessoa tão assim, que ela supera as coisas, mas ela tá falando uma coisa que todo mundo percebe que não tem muito a ver com ela. Ela própria diz, isso nem parece ser meu, né? Então, é isso que eu quero dizer, às vezes uma ideia, uma crença, um sentimento que você sente, ah, sei lá, tava tudo bem aqui hoje, mas agora, sei lá, me bateu uma tristeza, uma coisa que não sei de onde vem, parece que nem é meu, mas eu tô sentindo isso aqui, essa coisa estranha, né? Sei lá. Sabe o que pode ser isso às vezes? Às vezes você conectou energeticamente, né? Pelo pensamento sistêmico da constelação familiar, é isso, nós estamos interligados a tudo, ao nosso campo familiar. De repente lá uma mãe, um pai, um tio, alguém tá passando por uma situação, um familiar, um parente difícil, e ele está pensando exatamente isso que você conectou, como se fosse um telefone sem fio, você conectou com essa frequência, chegou até você. E aí você, de repente, na sua vida também tá passando por uma situação difícil, parecida, então conectou esse telefone sem fio aí com você, né? Energeticamente. E aí você passa a acreditar naquela crença, sentir aquele sentimento, mas você até se compreende, nossa, eu não sou assim, mas tô me estranhando de ser assim, né? Então, se você percebe isso, vou ensinar pra você o que você pode fazer nesse momento que você percebe. Às vezes são coisas da gente mesmo, tenta perceber. Se é seu, né? Você pode dizer, bom, se isso aqui é meu, eu vou limpar isso agora, vou deixar isso sair, eu quero estar de volta ao meu, a minha energia boa, né? Eu acreditei nisso, mas não preciso continuar acreditando. Mas se nesse exato momento estão me sentindo assim, tudo bem, dou espaço pra isso, eu me organizar no meu pensamento e sentimento, mas sei que eu dou conta de melhorar isso, tá? Se for seu, se não for seu, você vai dizer, né? E você sentir, não, mas não passou, então não é meu. Então, vem aí, você conectou com essa frequência de alguém. Então, você vai falar assim, você vai respirar e vai dizer assim, bom, isso aqui é pesado demais para mim. Eu peço permissão e devolvo pra você, seja quem for você, isso que é seu. Imagina que você tava com algo, né? Com respeito, tá? Porque chegou até você, então com respeito, né? Se isso aqui não é meu, peço permissão e devolvo pra você, seja você quem for, isso que te pertence. Isso é pesado demais para mim. Eu fico apenas com o que é meu e você fica com o que é seu. Quando você tá fazendo isso, você tá colocando, ó, tem uma parte que é minha, aquilo que é meu, eu dou conta, aquilo que é seu, você dá conta. Aí você não fica se emaranhando e fica naquela vibração achando que é sua e se você continuar com aquilo, você carrega mesmo pra você e só dificulta ainda mais a sua vida. Então, experimente fazer isso, você vai ver como é bacana, como faz sentido e como às vezes você sente imediatamente a melhora, tá bom? Me conta aqui se você fez e deu certo.